O corte de R$ 25,5 milhões na verba de custeio da Universidade Federal de Santa Catarina, feito pelo Ministério da Educação, foi abordado em plenário pelo deputado Neody Sareta. De acordo com o parlamentar, o orçamento para custeio deste ano é 7,8% menor que o ano passado e 24% menor do que em 2020, período em que a Universidade manteve aulas remotas. Sareta alerta que o corte ameaça o funcionamento da instituição. Eu lamento isso porque nós vemos com frequência discursos de que educação é importante, de que educação é prioritária, mas quando precisa fazer esses contingenciamentos ou quando faz esses contingenciamentos, geralmente a educação é uma das primeiras a serem atingidas e de forma muito especial as nossas universidades. Nós temos que investir em universidades, nós temos que investir na educação e esse corte, essa redução, ela vem prejudicar sobremaneiro o ensino superior e aqui especificamente falando também da Universidade Federal de Santa Catarina, mas sei que outras instituições também federais catarinenses estão também com dificuldades. E aí E aí E aí E aí E aí E aí